Música Primeiro-Ministro, Kaira Lassanana Guzmão, ato ali a Hirakne, afuém visita comando geral Pentele, Caico Lidili, e a sábado semana, rodifou orientação para membro Pentele, atuando atuação e confronto nebe acontece a Lourba. Nebe alargadamente envolve o Grupo Arte Marcial. A Liana Mós, Polícia Comunitária, tem lá uma parte da Lua, né? Também, o problema é, a quarta-feira, a de boa no Conselho de Ministros, também a Nuda, o Primeiro-Ministro, a Lá Belizes, aceita que a gente não vai ter a Lourdes Marcial e a Sira, estraguei-te na sociedade. Neluni, e a quarta-feira, os seis-ministros, a tutáctia. Daí dá a Lourdes Marcial e a Sira. Neluni, ao Sira, não só a Barac, mas, com só a Polícia, a responsabilidade caiu. A Lourdes Marcial e a Sira, no Sira, não só a Barac, a Péla, a Péla. E dá a Péla, nem nem, a favor, a favor. A Lourdes Marcial e a Péla. que a tua ordem presidêntica a tua saída do bolo ano-sá, os atos marciais, sobretudo, preparar a tua bolo, mais uma união para depois a tua e dar a saída do bolo e dar a saída do bolo e dar a cadeia. Quarta-feira, a tua bolo do Conselho de Ministros, bolo, com qualquer dinheiro que você tem então O Governo, o Conselho-Ministro e a Loura, se a Fulham-Fevereiro, que em Regrua-Ruano aprobou na proposta de resolução do Governo, apresenta-se o ex-Primer-Ministro, Tauro Matanruak, com a revogação da resolução do Governo União. Número se a Regruação-Recentolo, apresenta-se o Grupo Arte Marcial para a atividade. A Fua oitavo Governo decide para a reativa Grupo Arte Marcial no Arte Ritual será. Se o confronto é o inúmero, apresenta-se o Grupo Arte Marcial. Também se a Kram decide-se apresenta-se a atividade Grupo Arte Marcial para o Edilinho. Equipa Cobertura, ZMN